Você tem um minuto para mim? Desculpe por eu te interromper a esta hora. Mas eu tenho uma mensagem para falar para você. Mas se você quiser pular, fique à vontade, pois nesse vídeo eu só quero os filhos que são fiéis a mim. A você decidiu ficar? Que bom e saiba que você não ficou nesse vídeo por acaso. Até porque acasos não existem. Você permaneceu nesse vídeo porque essa mensagem é para você filho amado. Você crê, se você crer. Peço a você que trate esse vídeo como trataria a mim Jesus Cristo, para eu saber se você me ama. Clicando nos botões aqui abaixo do vídeo, like, comentando ou compartilhando. Eu sou Deus, o Criador de todas as coisas e desejo falar diretamente ao seu coração. Neste momento eu sinto o seu cansaço, as suas preocupações e as incertezas que você carrega consigo. Eu percebo tudo isso, meu filho. Eu vejo o que se passa na sua vida. Eu prevejo tudo antes de acontecer. E para te provar isso, clique no botão verde do WhatsApp à sua direita. Pois a primeira pessoa do seu WhatsApp é uma mulher. Pode conferir lá que eu sei que é uma mulher. E para te provar que eu estou sempre ao seu lado. Mesmo quando você não consegue sentir a minha presença. Então, o meu filho, quero lembrá-lo que você é amado incondicionalmente por mim. Você é uma criação única, especial. Com dons e talentos que só você possui, mesmo nos momentos de fraqueza ou dúvida, eu estou aqui para te fortalecer e guiar seu espaço. Eu entendo que a vida pode ser difícil às vezes e você pode se sentir perdido ou desanimado. Mas saiba que não há problema ou desafio que seja grande demais para mim resolver. Entregue todas as suas preocupações para mim. Faz tempo que eu queria escutar você rezando ou pedindo ajuda para mim. Mas nos últimos tempos eu percebo que você acaba me rejeitando às vezes. Mas fique sabendo que eu estarei sempre de braços abertos para ti. Te amo.